Música Boa tarde a todos, nós estamos aqui no Parque Sabesp Moca que já foi reaberto ao público. Será recomendada visitar o parque apenas para atividades individuais, como ciclismo, corridas e caminhadas. Música E aqui no Parque Sabesp Moca nós temos duas novas atrações, o espelho d'água e o grafite. E eu estou ao lado do artista Fleck, que fez esse grafite. Boa tarde Fleck. O que te inspirou a fazer esse grafite? O que me inspirou a fazer esse grafite foi a importância da água, o quanto ela é sagrada para as nossas vidas e o quanto a gente precisa dela para viver. Fleck, eu percebo que tem quatro animais que estão em branco, por quê? Eles estão em branco justamente para não passar em branco na nossa mente, né? Para a gente ter sempre essa consciência que os animais são de extrema importância, que eles são essenciais para toda a saúde de todo o planeta, né? E você concorda que o grafite é uma arte? Com certeza. O grafite é uma expressão artística muito bonita, porque ele te traz tudo o que você tem de dentro, e traz as outras pessoas para verem, é uma coisa gigantesca. Então é muito bom, é muito legal. O grafite é uma expressão artística muito legal. O grafite é uma expressão artística muito legal.